bom dia vou mostrar pra vocês como estão minhas plantas aqui eu tenho agapantos aqui deram flor algumas já estão acabando chifre de viado essa aqui está linda a bananeira do mato tá muito bonita ali eu tenho algumas suculentas um antúrio aqui eu tenho um tomatinho cereja que eu plantei nesse bloco e amarrei algumas cordas pra ele poder ir amarrando ele pra fazer tipo as escoras pra ele a treliça está assim estão bonitas também cresceram bastante eu já tô colhendo já tô tirando plantas ali tem o tomatinho fui amarrando também porque ele tem que colocar umas estacas mas como é muito aéreo eu coloquei essa cordinha e acho que vai dar certo meu pantalhinho tá assim sem a parte de baixo da roupinha dele porque estragou eu fiz de jeans durou bastante agora estragou vou ter que fazer outra então ele está quase nude e aqui nós plantamos um pezinho de uva eu achei que ela não ia pra frente já tem algum tempo foi em setembro mas agora ela começou a crescer e o cachinho de uva já veio nela não vai dar nada assim mas já está amadurecendo não deixa de ser lindo né ali está o orquidário vou mostrar de pertinho pra vocês como estão minhas orquídeas só mostrar aqui um pouquinho olha como está linda a grama aqui eu coloquei essa essa vasilha aqui pra guardar água de chuva as plantas gostam muito então eu pego água de chuva quando chove vou deixando armazenado ali pra poder ir usando para regar as orquídeas mas ultimamente não está precisando porque tem chovido bastante ali naquela partinha que está branca fechado ali que eu fiz aquela portinha ali eu deixo a compostagem então minhas orquídeas estão assim aquele pote que está lá é da minha fonte que eu tinha aqui mas queimou a bombinha eu vou comprar outro daí eu vou colocar de novo minha catleia florinha tá linda estão lindas as minhas plantinhas olha tem algumas ainda que estão com pendão que vão florir essa aqui é a chuva de ouro olha o pendão dela que lindo essa de trás aqui também é um oncídio e também está com dois dois galhos vai dar flor também elas estão assim totalmente adaptadas agora agora elas estão florindo bem mas a minha linda do momento é essa aquela catleia espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do meu quintal e até a próxima a próxima a próxima a próxima